Baxinho, trouxe um pouco de limonada. Obrigado, a senhora é muito amável. Não me chama de senhora, eu não sou tão velha. Não, mas a senhora é como a patroa da Casa Grande. Pelo visto, a senhora manda aqui. Peraí, peraí, não é pra tanto, né? A patroa é a dona Renata. Eu só me encarrego de que tudo corra bem e nada mais. Olha, e quantas pessoas virão ao casamento? Bom, tem os daqui da Bonita, os amigos mais próximos do meu irmão e da Karina e alguns amigos da cidade. E a que horas vai ser a missa? Não, não vão se casar na igreja. Mas por quê? Ai, é que a Karina não é viúva. Bom, praticamente ela é, mas não é. Quer dizer, olha, é viúva, mas não é viúva porque quando... Espera, espera, espera um pouquinho. Como é que é isso? Perdão, eu me entendo, não liga pra mim. Bom, a questão é que só vão se casar no civil. Ah, e essa é a cerimônia que vai acontecer aqui na fazenda? Isso, baixinho. Quando me namorou... E aí... E aí...